O novo nascimento é não só importante, mas totalmente necessário para qualquer indivíduo adentrar no céu. O céu tem sido vulgarizado, alguém tem menosprezado, outros dizem que não existe. Em contrapartida, existe o inferno, e o inferno, como o céu, é algo verdadeiro. O céu é um dia eterno, e o inferno é uma noite eterna. E para nascer de novo, para entrar no céu, precisa crer que o pagamento foi dado por Jesus, e aí vai nascer de novo. Nascendo de novo, vai ao céu, que é para onde Deus quer nos levar. O homem, se for para o inferno, vai de intrometido, porque o inferno é feito para o diabo e seus demônios. Mas eu espero muito que nós nos encontremos um dia lá no céu de glória.